Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente duas crianças em Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas Uma das vítimas tem apenas 5 anos e é enteado do suspeito A outra é uma menina de 9 anos Vamos ver a reportagem da Michelle Miak, balança aí O suspeito, que tem 34 anos, foi preso na manhã de sábado na casa dele na zona rural de Espírito Santo do Dourado Ele não teve o nome divulgado e não resistiu à prisão Segundo a polícia, esse homem é suspeito de ter abusado sexualmente do enteado de 5 anos e de uma menina de 9 Os crimes teriam acontecido na casa onde as vítimas moram Segundo o delegado que acompanha o caso, durante depoimento na delegacia de Pouso Alegre, o homem confessou os abusos A polícia tomou conhecimento do caso por meio de denúncias de parentes das próprias vítimas Nós fomos até a Espírito Santo do Dourado, na zona rural E conseguimos aí, através de um pedido de mandado preventiva Que eu representei com o poder judiciário Conseguimos aí capturá-lo e trazê-lo aqui para a delegacia Para a posterior condução ao presídio local Segundo o delegado, a menina é filha da madrasta dele e teria sido abusada no começo deste ano Já no caso do enteado, o crime teria acontecido há menos de dois meses E teria sido na presença da mãe da criança, que é companheira do acusado A polícia ainda apurou supostos abusos que teriam sido cometidos contra uma colega da menina que não teve a idade divulgada Ainda de acordo com o delegado, neste caso o crime não foi comprovado O homem deve ser indiciado por estupro de vulnerável que tem pena de 8 a 15 anos de prisão Realmente não é fácil de ouvir as coisas que ele conta É uma coisa muito enojante no teor social Mas nós estamos aí realmente chocados porque é um crime de grande, de muita gravidade O delegado ressalta a importância da atuação conjunta entre a polícia, o conselho tutelar e a justiça neste caso O inquérito do suspeito, ele na verdade já estava concluído Eu tinha todas as oitivas já das testemunhas Um relatório do conselho tutelar Então já havia uma conclusão do inquérito O que eu concluí na data de quarta-feira E consegui pedir a prisão preventiva dele, indiciá-lo E o Poder Judiciário e o Ministério Público agiram com muita velocidade E já conseguiram até deferir o mandado de prisão Com o apoio do conselheiro tutelar William, lá de Espírito Santo Dourado Que nos prestou um grande auxílio na captura do conduzido As crianças foram atendidas pelo conselho tutelar e também por médicos O suspeito não tinha passagens pela polícia Ele está no presídio de Pousa Alegre à disposição da justiça É um negócio complicado, viu? Obrigado aí ao delegado, ao pessoal da Polícia Civil Que para chegar junto, olha, isso aí Isso aí, a polícia não chega lá na pessoa por causa de uma denúnciazinha de uma criança Falou não, gente, isso aí tem toda uma investigação, viu? A Polícia Civil é muito séria numa situação dessa Tem toda uma investigação Esse é o momento que ele é preso